Olá pessoal, olha, para ser sincero com vocês eu não queria discutir novamente esse assunto aqui política é sempre algo muito complicado porque envolve muitas paixões, hoje em dia as pessoas tratam os partidos políticos como a sua paixão por um time de futebol, por exemplo, então as pessoas acabam ficando muito apegadas e qualquer coisa que diga ao contrário do que elas gostariam de ouvir sobre o partido delas rapidamente já é motivo para transformar a situação numa confusão, para começar a fazer ofensas pessoais a quem falou qualquer coisa e também eu não queria defender esse novo partido que está, na verdade, essa coalizão de partidos que está formando esse novo governo na Itália, mas como no meu vídeo anterior eu tive que ficar lá nos comentários lendo aquelas coisas horríveis que falaram, entre elas, de que esse novo governo italiano seria de ultradireita que na verdade eu não sei nem o que significa ultra, mas outras pessoas disseram que seria de extrema direita ou seja, para mim extrema é o final, a extremidade de algo é onde acaba, então é o final que a política de direita pode chegar o máximo, e o que nós temos na extremidade, no máximo de um regime político? nós temos ditaduras, a extrema direita, como todos sabem, produziu o regime fascista na Itália que era comandado ali pelo Mussolini na década de 30 e 40, que vocês bem sabem, estavam envolvidos ali juntamente com o partido na Alemanha, que eu não vou nem falar o nome aqui para não me dar problema aquele cara do bigodinho, eles eram aliados, então olha só o tanto de atrocidades que aconteceram na Europa nas décadas de 30 e 40, em que o partido fascista da Itália, que esse sim era de extrema direita porque era um regime ditatorial, olha só quantas coisas ruins eles fizeram e agora estão acusando esse novo governo italiano, que foi eleito democraticamente de ser também de extrema direita, então comparando esse novo governo ao governo dos anos 30 e 40 na Itália os anos 30 e 40 foram marcados por aqueles grandes conflitos mundiais milhões e milhões e milhões de pessoas morreram por causa desses governos de extrema direita nos anos 30 e 40, e eu fiquei muito curioso para saber por que as pessoas estão dizendo que esse novo governo da Itália, que está sendo liderado pela Giorgia Meloni, também seria de extrema direita então eu fui lá e acabei baixando o programa de governo, então vamos ver aqui quais são as atrocidades da coalizão que é liderada pela Giorgia Meloni, que forma então esse novo governo na Itália está prometendo então vamos lá, esse daqui é o programa eleitoral desse movimento político, que é o Fratelli de Itália que é o partido liderado pela Giorgia Meloni e está aqui a data de 25 de setembro, isso foi por ocasião das eleições da Câmara dos Deputados e do Senado na Itália, então faz suas últimas eleições agora então logo de cara aqui pessoal já tem uma contradição, enquanto tantas pessoas dizem que esse partido que essa coalizão seria de extrema direita, comparando eles àquele governo fascista dos anos 30 e 40 da Itália e aqui na verdade eles mesmo se definem como centro-direita, então já tem algo suspeito aí, já tem algo estranho então vamos lá, vamos continuar, vamos descendo aqui então logo de cara já tem alguma coisa aqui que já também não bate com algumas acusações porque diziam que esse partido dela era a favor de tirar a Itália da União Europeia de afastar a Itália da OTAN e aproximar mais da Rússia, algo que também não faz muito sentido porque a Rússia também, olha, muita confusão, muita confusão mesmo mas aqui logo de cara já começam dizendo que a Itália permanece na aliança da OTAN, aliança atlântica e também dizendo que querem ampliar a participação da Itália na Europa e a participação da Europa no mundo eles mencionam que querem fazer uma política externa, que vise os interesses nacionais e a defesa da pátria será que isso é algo extremo? Acho que ainda não, vamos continuar procurando que a gente vai achar alguma coisa olha só, respeito às alianças internacionais, o reforço do papel diplomático da Itália no contexto geopolítico aí continua falando aqui, né, respeito aos assuntos da aliança atlântica, que isso aqui é a OTAN, né, aliança militar até menciona aqui a Ucrânia também, né, que quer continuar apoiando a Ucrânia e menciona a integração europeia e diz que a União Europeia deveria ser mais política e menos burocrática também acho que é algo interessante, né defende também um plano europeu para auxiliar o desenvolvimento do continente africano, vejam só e aqui também cita a defesa e promoção das raízes e identidade histórica e cultural clássica judaico-cristã da Europa isso pode gerar um questionamento, é claro, mas quando você considera que a Europa está dentro desse contexto cultural judaico-cristão há dois mil anos, né, e passou por diversos processos nesse período eu acho difícil que haja algum retrocesso nesse sentido, né, voltar a colocar a religião como motivo de ações políticas então acho que isso não teria apoio nem mesmo dentro da própria igreja, né, então acho difícil acreditar em algo assim mas vamos lá, vamos continuar aí aqui nessa parte já fala, né, da infraestrutura estratégica e utiliza eficiente dos recursos europeus bom, e aqui fala daqueles fundos europeus, principalmente, né, do que é gerido pela União Europeia fala da questão do sul da Itália, que nós sabemos que infelizmente tem uma desigualdade, né, o sul da Itália é mais pobre do que o norte da Itália e aqui fala, né, de tornar a Itália competitiva perante os outros países europeus também aí fala de grandes obras, de infraestrutura acho que é tudo com esse objetivo mesmo de colocar a Itália novamente numa situação de destaque na Europa porque, vocês sabem, a Itália vem sofrendo uma crise econômica desde 2008 bom, nessa parte, fala então de algumas reformas institucionais da justiça e da administração pública ainda cita aqui, né, por exemplo, a eleição direta do presidente da república então vejam só, se fosse um governo extremista, né, já não estaria falando de eleições então percebam só, né, que já tem mais contradições aí um governo extremista, pessoal, é um governo ditatorial eles querem o poder pra eles, pra sempre, eles não querem eleições eles não querem ter a chance de perder o poder falam de algumas reformas um pouco menores aqui, da justiça reforma do processo civil e penal cita aqui o princípio, né, da paridade entre a administração pública e o cidadão então vocês vejam só, até agora não tem nada que pudesse ser considerado extremista, né digno de um governo ditatorial como foi aquele governo dos anos 30 e 40 bom, mas vamos lá, vamos continuar bom, e aqui já fala da questão fiscal, né, então que é reduzir a pressão fiscal para as famílias, né, para as empresas e para os trabalhadores autônomos olha, eu não sei se isso também caberia numa comparação com aquele governo dos anos 30 e 40 na Itália que era um governo que controlava a mão de ferro a sociedade inteira incluindo as empresas, né então fala de diminuir impostos, fala questão de declaração, né, de bens e tudo mais diminuição de algumas taxas também e fala de simplificar o sistema tributário que na Itália é bem complexo também, assim como é no Brasil, né e fala de direito à conta corrente para todos os cidadãos olha, estou dando só uma passada aqui, tá, pessoal vou colocar o link desse programa de governo oficial do site dele, está, do site do partido mesmo, foi de lá que eu baixei vocês podem ler com mais calma depois meu intuito aqui é justamente dar uma passada mesmo, assim e ver se eu encontro algo que seja digno de classificar esse governo novo italiano como extremo porque é isso que ele vem sendo chamado, inclusive, inclusive na imprensa, né, na mídia isso daí acontece em canais de televisão, em sites de notícias grandes, tá então as pessoas que vêm comentar nos vídeos, dizer que esse governo é extremo essas pessoas provavelmente ouviram em algum lugar, né porque até agora eu não achei nada que comprove isso o próprio nome da coalizão, mais uma vez, repito, é centro-direita, mas vamos lá aqui fala então, né, da assistência às famílias e à natalidade e por que que citam especificamente a natalidade? porque a natalidade na Itália é uma das mais baixas do mundo na Itália de hoje, a média de filhos por mulher é de 1,2, mais ou menos então vocês imaginam que isso é muito abaixo do que é necessário para manter a população não estamos nem falando de crescimento populacional porque, claro, vocês imaginam, né, para ter um filho é preciso duas pessoas, né então, se duas pessoas têm em média um filho então vocês já conseguem ver o problema aí depois que morrem esse pai e essa mãe, sobrou apenas o filho e isso a nível nacional, né, vocês imaginam o quanto que isso afeta a população como um todo e estão dizendo até que isso é irreversível já, né, por alguns estudos então o povo italiano corre o risco de desaparecer, literalmente então por isso que eles citam isso aqui, né, mas vamos lá, vamos ler o que eles falam aqui eles querem igualar o gasto público para a infância e família aos outros países europeus a média europeia um plano de assistência à natalidade redução de impostos aí para os produtos e serviços relacionados à infância e outras políticas mais também aqui, por exemplo, né, política de conciliação do trabalho, família, né, para pais e mães um plano de auxílio aqui para a aquisição da primeira casa para casais então, é... ainda não encontrei nada extremista, né eles estão aqui propondo algumas políticas para um problema grave da Itália que é a baixa natalidade, então vamos continuar, vamos ver o que a gente acha mais aqui aí aqui, acho que é um dos pontos mais polêmicos que as pessoas gostam de citar também ao criticar esse recém-formado governo italiano nem bem tomou o posto, já está sendo pesadamente criticado, né e justamente é isso é a questão da imigração ilegal, né e fazendo contraste aí com a segurança também, né então fala, né, de diversos problemas de criminalidade nas cidades também e fala aqui do Bay Gang, que é um problema que está acontecendo não só na Itália, mas aqui no Reino Unido até vou fazer um vídeo sobre isso também que são gangues de adolescentes, né geralmente em idade escolar e tal eles fazem pequenos delitos entram em lojas e roubam diversas coisas e saem das lojas correndo agridem pessoas sabe, diversos delitos pequenos que são feitos por esses jovens em gangues, né então surgiu até esse termo Bay Gang aqui vocês estão vendo que eles colocaram tudo, né nesse tópico aqui segurança, né e imigração ilegal então porque isso é de competência do do que seria, né o Ministério da Justiça, né mais ou menos então fala ainda aqui da luta da máfia vocês sabem, a máfia é um problema italiano muito, muito antigo, né e é o terrorismo também que esse já é um problema mais novo então eles também pretendem lutar contra isso eles citam aqui também na violência contra as mulheres que é um problema que tem crescido muito na Itália nos últimos anos não só violência do tipo agressão mas violência também sexual isso também cresceu muito na Itália, infelizmente, né então também eles pretendem lutar contra isso fala do problema das drogas também que tem aumentado na Itália não só o consumo como também a própria venda, né eles querem lutar contra isso apesar que isso é algo bem complexo também, né mas fala da imigração irregular que vocês sabem desde mais ou menos 2014, 2015 a Itália tem recebido um fluxo enorme de imigrantes principalmente de países da Ásia e da África pessoas que em sua maioria entram na Itália no território italiano por meio de barcos cruzando ali o Mediterrâneo e isso é algo muito complicado mesmo porque existem convenções da ONU que dizem que os países têm que aceitar refugiados principalmente refugiados de guerra, né ou perseguidos políticos e tal mas essa convenção da ONU também diz que essas pessoas que estão fugindo de um país elas devem ser acolhidas pelo primeiro país seguro então, um exemplo bem absurdo, né digamos que o Brasil torna-se uma ditadura algo assim, comece a perseguir algumas pessoas e aí essas pessoas fujam do Brasil sejam como refugiados, né são perseguidos pelo governo ou então que haja uma guerra qualquer coisa assim vamos imaginar então que essas pessoas cruzem a fronteira do Brasil com o Paraguai se o Paraguai é um país pacífico então era o Paraguai que deveria receber essas pessoas então não faria muito sentido um refugiado saindo do Brasil ser acolhido nos Estados Unidos ele teria que cruzar sei lá, 10 países para chegar nos Estados Unidos e é isso que acontece na Itália vocês veem, a Itália não faz fronteira com nenhum país que está em nenhum conflito desse tipo e na Itália tem pessoas que entram na condição de refugiados dos quatro cantos do mundo então muitas vezes essas pessoas cruzam vários e vários países pacíficos para chegar na Itália então, bom, mas nem é esse o problema porque as pessoas que são de fato refugiadas eu acho que é um consenso que todos os países acabam mesmo aceitando mas o problema é que na Itália a maioria, a esmagadora maioria daqueles que entram não são de fato refugiados então digamos se o Brasil estiver em guerra os brasileiros poderiam ir para os Estados Unidos fugindo, digamos mas aí um paraguaio como exemplo aqui rasga o seu documento entra no meio dos brasileiros e vai junto para os Estados Unidos entendeu? é isso que acontece é isso que acontece na Itália e a maioria das pessoas na verdade não são refugiadas elas não têm documentos para provar elas alegam ser de alguma região de conflito e acabam ficando lá porque o governo italiano não consegue provar quem elas são elas não têm documentos não têm identificação nem nada não existem recursos para deportar todas essas pessoas centenas de milhares de pessoas isso seria um gasto imenso para o governo italiano mas na contrapartida também essas pessoas ficando na Itália também geram um gasto enorme porque elas não têm documento nenhum como que pode ter um visto para elas como que pode sair a documentação necessária para que elas possam viver na Itália legalmente trabalhar então é o governo italiano que dá alimentação que dá moradia que dá tudo para essas pessoas então olha só é uma situação muito muito complicada mesmo e aqui no plano de governo o que eles estão citando é justamente criar pontos fora da Itália no norte da África eles citam aqui para que seja então avaliada a situação de cada pessoa para que eles possam verificar os documentos daquela pessoa e dá entrada no processo de asilo o asilo não é simplesmente você rasga seus documentos e entra num país e pronto o processo de pedido de asilo ele é burocrático assim como qualquer pedido de visto tem todo um processo que tem que acontecer ali para que a pessoa seja identificada na sociedade você também quando nasce você tem uma certidão de nascimento você tem um RG infelizmente é assim que as coisas funcionam e não é isso que está acontecendo então é justamente isso que eles pretendem mudar bom, depois eles falam da questão da saúde eu acho que isso aqui também não vai ter nada que seja extremo nada extremista aqui fala de medicina preventiva atualizar o plano de pandemia e emergência que é algo muito muito importante a gente já viu depois tem essa outra sessão que fala a defesa do emprego das empresas e da economia fala de novo da questão fiscal que os impostos na Itália são bem complicados tem muita carga tributária também fala do poder aquisitivo das famílias que também com as crises todas e com os impostos e tudo mais isso acaba sendo muito afetado redução dos impostos de alguns produtos fala aqui de diminuir a ajuda do governo para algumas empresas como isso acontece em diversos setores até mesmo no Brasil isso acontece fala também aqui dos trabalhadores autônomos profissionais liberais pequenas e médias empresas eles querem justamente incentivar isso facilitar a vida para essas pessoas que querem ser autônomos incentivo as empreendedoras mulheres e jovens olha só que interessante também facilitar o crédito para as famílias e empresas fala também de incentivar as empresas que estão gerando empregos e tudo mais bom nessa outra sessão fala então do serviço social e ajuda aos mais necessitados fala então de pensão de aposentadoria fala aqui do crédito de Titalinandza que é uma ajuda um auxílio que o governo dá para as pessoas para que elas tenham uma vida digna como se fosse o auxílio Brasil que paga um valor mensal para as pessoas em situação de baixa renda fala também de inserir os deficientes no mercado de trabalho depois fala aqui do Made in Italy cultura e turismo olha é até uma curiosidade pessoal mas nos anos 70 e 80 mais ou menos até acho que na metade dos anos 90 a Itália fabricava de tudo era comum você encontrar coisas Made in Italy feita na Itália e isso porque a indústria italiana era muito competente era muito competitiva também conseguiam fazer produtos de ótima qualidade a preços baixos e vocês sabem que também a Itália assim como a maioria dos países do mundo foi afetada pela desindustrialização que foi o processo que transferiu as indústrias de muitos países para a China principalmente a Itália quer voltar a ter esse Made in Italy produzir produtos que são comercializados mundialmente fala da cultura e do turismo também são coisas muito importantes para a Itália depois fala da autosuficiência energética que é algo muito importante um tema muito atual também que é aumentar a produção de energia renovável olha só que legal ambiente esse é outro tema aqui também muito importante falando que é uma prioridade justamente em favor dos acordos climáticos e tudo isso então vejam só pessoal aqui também olha salvaguarda biodiversidade tem muitas coisas aqui que são temas atuais temas que vários países estão discutindo e implementando mudanças nesse outro capítulo fala então da agricultura porque a agricultura na Itália é realmente muito importante a Itália é um país exportador de produtos agrícolas não só aqui na Europa mas exporta para outros continentes até por exemplo o vinho a Itália é o maior produtor de vinho até hoje então aqui tem diversas medidas para auxiliar o ramo da agricultura depois escola universidade e pesquisa então vê a escola como um instrumento profissionalizante também fala das escolas técnicas fala questão dos jovens esporte integração social bolsa de estudo por mérito esportivo e é isso pessoal é isso esse foi o programa de governo então se isso aqui é a extrema direita ou seja não existe nada pior nada mais perigoso do que isso em termos de regime político olha eu não sei como classificar uma ditadura um governo autoritário um governo que massacra seu povo não existe nome então se isso daqui esse programa de governo é extremo o que que seria um daqueles ditadores que vão lá e massacram e literalmente massacram seu povo que nome nós damos aquilo então por isso que nós temos que ter esse discernimento que pode haver por interesse até mesmo desses canais de tv desses jornais desses sites de notícias que chamam esses tipos de partidos aqui como sendo de extrema extrema direita pode ser que exista nessa mídia um interesse em afastar as pessoas desses partidos em deixar as pessoas com medo desses partidos justamente para você votar no outro partido não é verdade é assim que funciona e olha eu não queria estar aqui fazendo esse tipo de vídeo eu não queria defender esse partido aqui não é essa minha intenção aqui mas é importante a gente ver que não é justo também classificar eles como extremos muita coisa nesse programa de governo deles eu até não concordo e outra coisa pode ser que eles nem façam isso tudo que eles disseram aqui pode ser que de fato mesmo eles virem uma ditadura deu um golpe militar na Itália vira uma ditadura nossa uma coisa que eu acho que é quase impossível se não impossível porque a Itália dentro da União Europeia dentro da OTAN uma aliança militar eu não acho que seja mesmo possível mas digamos que existe uma chance realmente então esse plano de governo deles foi totalmente mentiroso e aí tudo bem a gente volta aqui faz um novo vídeo e fala olha aquele partido realmente era extremo eles deram um golpe se tornar uma ditadura estão massacrando o povo dentro da Itália aí a gente faz esse outro vídeo mas por enquanto pessoal não tem nada de extremo aqui acho que vocês puderam ver mais uma vez estou deixando aqui o link para esse programa de governo e pelo vídeo de hoje é isso deixem seu like deixem seu comentário e até mais e até mais Vamos lá.